Gente, a paz do Senhor Jesus, bom dia pra nós, bom dia. Agora são quatro e trinta e cinco da manhã. Deixa eu ver aqui, já apareceu quatro e trinta e cinco. Acabei de ligar o telefone, eu durmo com o telefone desligado, né? Ó, quatro e trinta e cinco da manhã. Bom, antes de mais nada, vamos começar orando, né? Acabei tendo sonho agora, acordei. Sonho já o pessoal, eu, e acordei. E aí, gente, eu quero muito vamos orar, né? Nessa manhã, que Deus possa estar abençoando os nossos dias. Senhor, te peço, por exemplo, os meus pecados e minhas falhas. Agradeço por mais um dia. Senhor, olha pra nós colher de misericórdia, Pai. Por mais um dia que se levanta, Pai amado, Pai querido. Pai amado, que o Senhor, Pai amado, nos dá uma oportunidade de sermos melhores do que ontem. Nos ajuda a prosseguir, a caminhar, nos ajuda a romper, a vencer em teu nome e teu sangue. Quebra as ferruras de bronze, as muralhas de ferro. Todo dardo inflamado, maligno e toda seta do inimigo. Deus desfaz, Senhor opera, Pai. Milagres e maravilhas em nosso meio nos direciona, nos dê estratégia. Nos ajuda no caminho que devemos andar. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. A gente tá começando com o nosso salmo. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Salmo. Né, como sempre, o nosso salmo. De início de dia, pra glória do Senhor. Salmo 7. Amém? Bora lá. Amém. Que forte esse salmo, tá? Não escolhi sem saber. Senhor, meu Deus, em te confio. Salva-me de todos que me perseguem. Livra-me. Para que ele não rebate a minha alma como leão, despedaçando-o sem que age quem é livre. Senhor, meu Deus, se eu fizer isso, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei o mal com o mal. Aquele que tinha paz comigo, antes livrei-o que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo, a minha alma e alcance-a. Calque os pés, a minha vida, sobre a terra e reduza a pó a minha agora. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalda-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos por causa deles. Pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação a sua cesta inflamada contra os perseguidores. Eis que ele está com dor e perversidade. Concedeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua vela descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Muito forte esse salmo. Nem sabia que era sobre isso, né? O sonho que Deus me deu é realmente relacionado a isso. Mas por isso que eu acordei e acabei perdendo o sono. Mas amém. Vamos continuar nossa carta Romanos, né? A gente está no nosso estudo Romanos. Romanos. Nós estamos em Romanos 8 ou 9, gente? Esqueci. De um dia para o outro, né? Ah, tá. Estamos no 9. Romanos 9. Vamos ver aqui Romanos 9. Bora para mais estudo. Amém? Porque é a palavra que nos faz crescer, irmãos. Em Cristo digo a verdade. Não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátoma de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Que são israelitas, dos quais é a adoção do filho e glória. E as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne. O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, ou seja, em verdade digo a verdade, né? Em Cristo digo a verdade. E não minto, dando-me testemunho à consciência do Espírito Santo. Então, ou seja, nós devemos, né? Sim, falar a verdade em todo o tempo. Porque Jesus é a própria verdade. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. O qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem, porém, desse desejo de Abraão. Ou seja, Jesus não veio só para os israelitas. Ele veio para nós também, que não somos israelitas. Mas Deus... Perdão, gente. Jesus veio para a gente, para todos. Salvação para todos. Indiferente de raça, de cor, de crença. Crença não, crença sim. Perdão, tá? Pensa, porque a gente tem que crer em Cristo. Na verdade, antes de Cristo, nós acreditávamos em outras coisas. Mas agora, em Cristo, nós cremos fielmente em Jesus. Jesus veio para todos. Para o macumbeiro, para a prostituta, para o drogado, para o alcoólatra, para o lésbico. Então, ou seja, para aqueles que também acreditam em outras coisas. Porém, após a conversão, após o encontro com Cristo, esse passa a ter a sua fé e a sua crença, aquilo que é Cristo. E aí vem a salvação. Por quê? Porque através da crença da palavra do Senhor, vem o arrependimento. E através do arrependimento, nós geramos salvação, né? É gerada em nós a salvação, amém? A salvação, a sua vez, através do arrependimento. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Por um tempo o virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concedeu de um, dizá que o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Ou seja, Deus, ele amou Jacó, que era mentiroso, né? Que era enganador, mas ele abominou Exaú. Mas por que ele abominou Exaú? Porque Exaú tinha o direito de primogênitura. Que direito era esse? O direito ali, né, primogênito, do filho primeiro. Então, ou seja, muitas das vezes, quando nós temos esse direito, e nós abrimos mãos, Deus também, ele, se ira com nós, né? Porque ele está nos dando uma oportunidade, mas nós não estamos aceitando essa oportunidade. Então, Jacó não, Jacó, ele teve a oportunidade, ele se consertou. Como que Jacó teve a oportunidade? Jacó, ele teve que trabalhar para Labão. Trabalhou 14 anos para Labão. Ele poderia não ter querido trabalhar para Labão, né? Falado, não, isso não está dando certo para mim. Mas não, ele aceitou o processo dele, ele aceitou o tratamento dele de conversão. Quando nós aceitamos o nosso tratamento de conversão, que é o quê? É passar, né? Pelo processo que Jesus está nos colocando, porque Jacó passou por um grande processo. Então, ou seja, ele passou pelo processo e ele permaneceu no meu processo. Exaú logo de cara, quando teve a primeira fome, ele já abriu um ombro para uma genitura. Então, isso não agradou a Deus. Então, olha só, Deus, ele amou a Jacó e ele odiou a Exaú. Será que Deus foi injusto? Não, porque Deus é Deus, Deus nunca será injusto, porque ele é o rei da justiça. Então, ou seja, né? Ele sendo o rei da justiça, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer. É ele quem julga, né? Aquilo que é correto e aquilo que não é. Então, pois diz a Moisés, compadece-me ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem não tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque, diz a Escritura, faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Diz-me-ãos, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido a tua vontade. Mas o homem, quem és tu que Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim. Então, ou seja, nós não temos o direito de chegar para Deus e questionar Deus. Ah, por que o Senhor está fazendo assim? Por que? Apesar de que nós fazemos, né? Eu falo, porque eu mesmo ontem estava já questionando com Deus. Deus, por que? Para que? E assim, a gente precisa entender, né? E não questionar. Só que é difícil como ser humano. Eu falo, irmão, porque eu sou carne e osso, não sou perfeita não, tá? Então, eu sou carne e osso. Ontem mesmo eu falei isso para Deus. Eu falei, agora, pô, eu falei, Deus, eu só sou um ser humano. O Senhor me perdoa, porque eu falo, eu erro, eu pego. Eu, às vezes, eu quero fazer coisas que não estão em Deus, né? Que Deus não está me apoiando naquilo ali. Eu quero, porque eu sou um ser humano, ai. Entendeu? Eu tenho o leiro poder sobre o barro, para que da mesma massa, não, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. E que direi, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse conhecer as riquezas da tua glória, dos vasos da misericórdia, que para a glória já antes antes, preparou. Então, olha só, os vasos de honra do Senhor já estão preparados desde antes. Deus, ele já selecionou. Está escrito aqui. Deus já preparou os da honra e os da honra. Deus já sabe quem vai e quem não vai. Entendeu? É o que está na Bíblia aqui. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucedeu que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele contemplará a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixará a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Então, ou seja, a justiça que é pela fé, aquilo que nós cremos em Cristo Jesus. É o que eu falei. O macumbeiro tem direito à salvação, a prostituta tem direito à salvação, a lésbica, o drogado, o alcoólatra, o fornicador, o matador tem direito, tem. Mas se ele, agora, após aceitar Jesus, ele mudar a crença dele para aquilo que é Deus, para aquilo que é a palavra do Senhor. E através disso vem o arrependimento. Então, aí sim, é alcançada a salvação. Mas é o que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Mas por quê? Porque não foi pela fé, mas foi pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, Eis que põe uma pedra em cima, uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela será confugido. Então, ou seja, essa palavra é muito forte, porque eu já falei em outros devocionais aqui, a respeito das crenças dos judeus. Gente, os judeus, quando eu estive em Israel, Deus me mostrou que aquilo é uma grande idolatria. Aí eu era toda a favor de talit, de não sei o quê, sabe, essas coisas, de aqueles negócios na porta, né, lá. Eu era toda a favor disso. Aí quando eu cheguei lá, Deus não deixou comprar nada. Não deixou fazer nada. Por quê? Porque Deus mostrou que aquilo tudo era uma grande idolatria. Vou falar uma coisa pra vocês. Por exemplo, entre os judeus e os católicos, o respeito, tá toda a religião, mas entre os judeus e os católicos é muito parecido. Por quê? Os judeus, eles não adoram a imagem de um homem, a imagem de uma mulher, né, a imagem de um santo, de uma santa. Mas eles adoram elementos, tipo, ah, umas coisas que eu vou colocar na porta, você vai defender que o mal não entra. Gente, o que o mal não entra é o sangue de Jesus na nossa vida, né, é Jesus. Então, eles não acreditam que Jesus, ele é o salvador. E por conta de não acreditar nisso, aquilo acaba sendo um anátema, né? Então, ou seja, por quê? Porque eu não criei em Jesus Cristo. Então, se você não criei em Jesus Cristo, você não tem salvação. Nós não somos salvos porque eu cumpro a lei. Mas porque eu creio em Jesus, eu não posso cumprir a lei? E que lei é essa? Igual a Israel. Israel tem várias leis, além das quais, né, dos dez mandamentos. Tipo, a gente tem os dez mandamentos, que é não roubar, não matar, não diria o nome de Deus em vão, não dá falta de testemunho. Enfim, tem os dez mandamentos. Só que em Israel tem vários mandamentos que excedem isso. Um exemplo, a pessoa tem que lavar a mão antes de comer. A pessoa pra tocar lá na parede, sei lá. Eles tem uns rituais lá que eles fazem que não convém isso. Não é aquilo que vai me dar salvação, entendeu? Eles tem os rituais deles, igual eles chegam no muro das lamentações de frente e saem de costas. Aí, assim, eu respeito porque é a forma de respeito deles e isso é respeito. Mas o que quer dizer? Será que, um exemplo, eu que vou lá e oro a joelho, oro com a sinceridade do meu coração, será que Deus não vai ouvir minha oração? Porque eu não saio de costas, igual eles andando de costas, né? Sabe assim? Então, ou seja, a forma que eles acreditam é diferente de nós que somos cristãos. Porque nós acreditamos em Cristo e isso é o nome de cristão. Mas eles não acreditam. Eles acreditam que Jesus Cristo é um profeta, né? Alguém comum e pronto. Não que ele é o nosso salvador, você entendeu? Então, isso é que acaba quebrando o judaísmo, né? É, eles têm muito temor a Deus, eles têm muita reverência a Deus. Mas tem isso. Então, gente, é isso, tá? É que Deus possa estar abençoando o nosso dia, né? Que você possa ter um dia e uma quarta-feira plena no Senhor. É quarta-feira hoje, né, gente? E é isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie, nos livre de todo o mal, de toda a cilada do inimigo, de toda a vestida do nosso inimigo. E que Deus possa estar nos abençoando. Amém? A paz, Senhor Jesus. Um bom dia, um bom trabalho. Um ótimo dia pra você, no nome de Jesus. Um bom dia, um bom dia.